Já faz! Multiplicação de espécies Os peixes pulando pra fora do bolso Mostrou um tipo do Lagunés O pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine e o polar no pulso Pulseira Cartier Vai morrer não, né? Obrigada! Joga a mão pra cima aí, foi bem gratidão Ô, da humildade, ô galerinha! Vamo encostar na praça! Quem vai pra pertinho de nós? Geraldo que tá afastado aí, mano! Eu sei que vocês tão ouvindo a rima, então vem passar energia pra nós, mano! O bagulho tá lindo, véi! Vamo que, vamo! Levisky, conversa! 30 segundos, Levisky! DJ do França! Nossa! Caralho, do França! Representou, hein? Representou, hein? Só quem manda aquele flash colosso Vem, vem! E faz a pó! Olha o flash! O quê? Vai ficar no trem! O quê? Vai ficar no trem! De novo e faz a pó! Olha o flash! O quê? Vai ficar no trem! O quê? Vai ficar no trem! Vem, 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 vem! Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! Uou, uou! Cê é foda, Grise, ei! Salve, Grise! Essa que é a fita! Sabe que agora, meu mano, na batida você me escuta, por isso que eu vou além! Bate no iPhone, chama o meu nome! Se é questão trap, Levinsky só tem! Fi! Essa que é a fita, pode pá! Sabe que agora eu vou ter que esculachar! Até porque, mano, na batida sabe que nessa vida, meu mano, que eu vi só para vir rimar! Calma aí, calma aí, que no final de tudo, meu mano, na batida você não tem nível! Tá pequena, veja, caminhão, só que acho que tá faltando um pouco de combustível! Fi! Essa que é a fita, pode pá! Sabe que agora eu vim pra falar e massacrar! Até porque, mano, cê sabe que eu vou rimar no Levinsky, que bando a bat, mano, até sem ela travar! Não tem problema, que destrava a palavra, por isso que agora essa aqui enquete! Não fecha o que o quem é 17, mas na rima eu sou a K47! Aí! Bigão, falou! Dá-lhe, Bigão! Aê! Trinta segundos, direto que... Só a mão pro alto, por favor! Mão pro alto, irmão! Mão pro alto! Aê! Tira levantar a mão pro alto, vai perder a hora, hein, galera! Vai perder a hora! Aê! Vem! Uou! 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 1 a 0 Começa Levanta a mão geral então Vai tio, vai tio Vai tio, vai tio Aí o parceiro quer puxar o grito aqui Puxa aí Se você é homem pra falar Tem que ser pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se é homem pra fazer Também tem que ser pra falar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O caminhão até o Big Mike Porque caminhão tem o step Vai ser diferente pro Lebron Arremessando o mano você perde no step Você tá entendendo já que o camarada Aqui na frente tá até com a camisa do GSW Pode falar que eu sou o time fraco Nessa porra porque o melhor time é sempre o subestima Ei, você tá entendendo mano Por isso eu falei de forceback Eu falo até de basquete Ah, já que é assunto que nós domina Prova que eu não sou só MC de internet Já que é o caminhão step back Cê sabe, chegou a minha vez Eu tô tão assassino em batalha da aldeia Que eu tô tipo o Curry na linha de três Direito de resposta Joga a mão pra cima aí, família Tá maluco? Vem com dois Tá ligado? Joga a mão pra cima que ele tá feliz Nessa porra Grita sangue é incerto Vem assim, vem assim Joga a mão pra cima Chama no rádio Bate no iPhone que vocês querem ver Só chama no rádio mano Bate no iPhone que vocês querem ver Pode crer, minha rima é pouca Tudo bem nesse conceito Tá vendo como cê tá faltando com seu respeito Minha rima é pouca Olha só que coisa louca Aqui eu mesmo com a cima pouca Te bato do mesmo jeito É sempre a mesma fita Falou até diário Só que você não entende Essa daqui é a briga Entende? Essa é a briga Tá no banco, te desbanga Eu sou a Marta com a fusão com a formiga Meu filho Essa aqui é fita mesmo no legado Falou até basquete Só que cê tá errado Até que é basquete Por isso que eu não paro Hoje arranco o seu raro E você para enterrado Meu filho Você não entende Eu faço assim Até porque mano Cê não entende Que percebeu Falou que a caminhão Carabezada Percebeu Eu acho que ele não reparou No meu pneu Caralho Percebeu 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 Quem começa? Big mic Ataque Levi's que resposta é bate e volta Vamos, 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 vamos E aí Bob, o chama não toma Não toma Cáquele ali, só tem lembra Vem, 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 vira, vem Toma, 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 toma O quê? Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Vai, Levinsky, cê falou do seu pneu Eu tô tipo o Emicida, quer ter mais pneu que eu É só olhar o Big Mike e reparar que eu mando rap Tem pneu pra rodar e ainda tem o dois step Você tem dois step Você tem dois step, só que você é moleque E por isso que agora na batida isso é comum Até porque mano você vem acompanhando Parecendo que a batida não é seu fixo e dá zoom Caralho, outra vez, só que você sabe que a batida é comum Sem problema que não é zozuzum Você tem step, sou campeão, Fórmula 1 É o Fórmula 1, calma, calma com essa corrida Não adianta acelerar se você errar a curva da avenida Até porque eu vou causar pra você um problema Ela é Fórmula 1, só que seu nome é Ayrton Pena Que o Big Mac fica com a cena Ah, você fica com a cena? Esse é o problema, então pode pá Sabe que agora a Levins queimando mão na batida Veio pra te matar, você fica com a cena, ó pode pá Sabe que agora você percebeu que na corrida você tá na batida Você é gordinho, então você perdeu Caga, gaguejou, chama o carro amarelo Tá, 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 vando vai rubi E o barriquelo que fez Cê vai ser ultrapassada Tá sem clique rima com Big Mac Sujeitou na porrada Ah, 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 ah Ei, ei Arrombado Ah, é Eu te odeio Big Mac, eu te odeio, mano 3, 2, 2, 1 Rubinho Barrichelo, mano Essa daqui que te ajuda Até porque na batida, mano, você sabe que cê pede que acuda Você falou, Rubinho Barrichello Agora, mano, te ajuda Eu tô travada aqui na levada Eu sou mais fazada, Rubinho Barriguda Travou de novo onde tá seu carro Tá de pneu careca, mas a pista é de barro Você passou mal, você não mandou legal Eu sou tipo um mago e falei, viz, que é ca-cha-cha-cha 3, 2, 1 Ah, eu sou Cachau Sabe que agora vou mandando na moral Até porque, mano, cê sabe que eu vou rimando Quando o Akerson Levin se você chega e toma um pau Você falou, mano, que eu sou até Cachau Só que você sabe que se daqui é o caminho Como você quer chegar e dar tchau Você não é nem relâmpago, barquinhos Mano, palmas, por favor, é sério Deixando aqui registrado que eu odeio o Big Mike, mano É sério, palmas, porra Eu odeio, hein Eu também me odeio Que isso, mano, é Bob Eu odeio o Big Mike Pelo amor de Deus, Bob Vamos lá Barulho para Big Mike Barulho para Levisque Big Mike na semifinal, certo? É que o Cach falou que ia me bater na final Mas se ele quisesse o desafio, tá bom? Eu nem me envolvo Estamos atrasados Uma outra hora A gente faz E aí, bora que bora, certo? Colar para o palco aí Do Rap vs. WM Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora Multiplicação de espécie Os peixes pulando pra fora do bolso Mostra um tipo do lagunés O pingente de prata brilhar no pescoço Aquamarine ou polar no pulso Pulseira Cartier, ela adora Perguntei, quer fuder? Ela disse agora Certeza que dá pra ouvir lá de fora Todo bairro vai saber onde você mora Uh, uh, uh Só dissolve na Sprite Prolanga nanai Bye E aí E aí Obrigado.